Salve, salve galera do youtube, bora pra mais um gameplay aqui de Dragon Ball Science Unit, beleza? Eu lançou um servidor novo aí, servidor 8, beleza? Mas eu vou continuar aqui no servidor 7 Bora já conectar aqui, vamos tentar passar aqui o capítulo 4, né mano? O capítulo 4 acho que já era pra não completar, né? Meu time tá bem forte ali, antes de mais nada, né? Aqui ó, 4 dias de login, beleza? Sempre bom, né? Entrou no jogo, ficou de um dia pro outro, vai lá Verifique aí as habilidades dos heróis, né? Porque os seus pontos de habilidade ali já carregou, né? Então dá uma fortalecida aí nos heróis com a habilidade de colégio mais baixo Não sei se você for gastar gemas, né? Pra aumentar, né? Mas no meu caso aqui eu não vou gastar gemas agora Não, beleza! Eu vou... é, vamos passar o capítulo 4 aqui, ó Porque são bastante coisas pra passar E depois a gente sobrar um tempinho aí, não der 15 minutos a gente vai fazer umas outras coisas, entendeu? Ó, tamo aí com uns... alguns heróis SS e SSI, ó Alguns anos, mas eu já só tenho um, hein? Tem que até upar ele depois, é uma de emboli, ó Vamos dar uma figura aí de aqui na Madembur, vamos lá Antes de a gente começar aqui as batalhas Podia ter colocado os pontos de habilidade nele, né? Vai ser aí, podia ter olhado primeiro Madembur, ele é qual tipo de... ele é tanque, tá vendo? Bom demais Ó, você clicando aqui em bonde, ó Em bonde, beleza? Quanto mais heróis você for ganhando, mais forte você vai ficando aí nas batalhas, né? Vai ganhando alguns atributos aí, ó Só que tem que completar aí uma coleção de heróis, tá vendo? Eu completar essa coleção aqui Dei ali 124 pontos de defesa, né? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coleção aqui pra completar Não, não tem Tá faltando um herói ali, ó Goten, né? Pra completar aqui Aqui também não deu É, por enquanto a gente tem mais nenhuma sequência pra completar não, né? Então não tem necessidade de eu tentar tirar mais de um Então, o Parting aqui, ó Eu ainda não sei o que a gente coloca aqui, né? Mas em breve A gente vai ganhar aí É... Aqui, aqui já sabe onde é que pega, ó Em breve a gente ganha aqui E coloca aí Vamos aqui Tempo de tempo Pegar aqui Madembur Já vamos jogar ele pro level máximo Ixi, não dá pra colocar no máximo não Ah, não tem item nenhum que não vai colocar no máximo, né? Então a gente tem que se virar com os que tem aqui mesmo Hehehe Olha que estranho, mano Eu acei tudo ali Eu não sabia Aí, vamos aqui na campanha então Passar todos os leis dessa campanha Meu time aqui tá bem forte Então vai ser bem tranquilo Boa Boa Acompanha até aqui Já vamos pro próximo estado Boa 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 Vai até o Pículo fazer um clone, deixa eu ver. Vai até o Pículo. 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 Vai até o Pículo.